Mateus 22, 29 diz Errais por não conhecer as escrituras No final desse vídeo vocês vão entender porque eu comecei falando esse versículo Dia 9 de fevereiro agora, no carnaval na cidade de Macapá, no Amapá Foi preso um cidadão lá, que estava em um dos maiores blocos de carnaval Com uma camisa com os seguintes dizeres Mata a polícia Foi publicada essa matéria no G1 lá do Amapá E a reportagem está aqui Folião com mata a polícia, na camisa É preso pela PM Caso repercute na web Segundo o PM, jovem fazia apologia ao crime e incitava violência Caso aconteceu no maior bloco de rua do Amapá, chamado Abanda Aí, eu li essa reportagem aí, pra quem assistiu o vídeo anterior Eu achei um tanto quanto tendenciosa a última reportagem lá das crianças fardadas Porém, essa reportagem aqui, do G1, achei que foi imparcial nesse caso Colocou os fatos, colocou lá o que aconteceu E Zé Fini Então, mas o que que acontece? Eu lendo a reportagem, eu achei uma coisa interessante aqui O coronel comandante do primeiro batalhão da PM lá no Macapá Ele disse o seguinte Que era um rapaz jovem e desorientado sobre o que fazer Então, as vezes ele nem sabia o que que estava fazendo Botou essa camisa e quis sair pra zoar Muita gente começou a colocar comentário lá, falando assim Ah, só por isso? Ah, tá com a camisa lá, o cara tá curtindo o carnaval, tá zoando Só por isso prenderam o cara? Ah, polícia, vai prender a gente que tá fazendo crime mais grave por aí E aquele monte de blá 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 O que que acontece? O pessoal, as vezes, não entende a gravidade da atitude que esse rapaz tomou aí As vezes nem ele mesmo tem do que que poderia ocasionar aquilo lá Eu recebi, através de um amigo meu aqui, policial no Espírito Santo Um manual de controle de distúrbios civis Nada mais é do que aquele policiamento que É, das ações que a polícia tem que tomar em caso de Quebra da ordem pública e tudo mais Tem umas peculiaridades Dentro desse manual, ele classifica o ajuntamento de pessoas Então, como sendo uma aglomeração Como sendo uma multidão, uma turba E assim vai Que não interessa por enquanto As pessoas reunidas Sem finalidade Na tarde, no centro aqui em São Paulo Você anda lá, você vai ver o que que é uma aglomeração de pessoas Multidão, que a próxima fase aí Já é pessoas com a finalidade em comum Que é o que aconteceu lá Todo mundo reunido na maior blá Pra curtir lá o carnaval Então tinha aquela finalidade A partir do momento que essa pessoa Coloca uma camisa dessa Que está lá no meio da multidão Às vezes ele até inconsciente ou não Ele começa a sugestionar as outras pessoas Então tem vários trabalhos que tratam do assunto aí Que chamam fatores psicológicos que influenciam as pessoas No meio de grandes massas Mais ou menos isso Esses fatores psicológicos aí Eu vou citar isso aqui Que consta no manual O espectador, quando envolvido numa massa Geralmente deixa de raciocinar E agir como indivíduo isolado Passando a reagir na proporção em que a massa reage Uma vez que sofre influências De fatores psicológicos como Número, sugestão, contágio, novidade, anonimato Expansão de emoções reprimidas e imitação Número, quantidade de pessoas Sugestão, isso que o cara fez Tá com a camisa lá, mata a polícia Contágio, uma pessoa começa a agir E vai virando aquela bola de neve Novidade, tudo é novidade A pessoa não age como ela costumeiramente costuma agir A um novo, ela pode ter uma reação diferente Do que ela costumaria agir Em uma situação normal O anonimato, aquela falsa sensação de segurança Que ar, tudo no meio da multidão Ninguém vai me reconhecer Eu posso fazer o que eu quiser aqui Expansão de emoções reprimidas O cara já aloprado, já tá meio triste Já vou lá pra desestressar lá no carnaval Deixa ele chegar lá Só precisa de uma faísca pra tocar fogo Imitação A pessoa vai fazendo O outro imita E o outro imita E ele vai Então qual foi a gravidade dessa atitude Que esse rapaz tomou aí? Ele tá lá com a camisa do mata a polícia Daí o cara tá lá Curtindo o carnaval Já com a cabeça se tira da cachaça Lê lá Vamos matar a polícia O do lado É mesmo Vamos matar a polícia Deve vir aquele pereré Pode ser que não vão ali Querer matar os policiais que estão trabalhando lá Porém Só esse ato aí que ele tomou Já vai passar da fase de multidão Pra turba Que é aquela bagunça E aí você tá lá curtindo o seu carnaval lá Você com a sua família Sei lá Ah, curtindo o carnaval Daqui a pouco começa aquele pereré A polícia tem que intervir Pra manter a ordem pública Aí eu tô lá com a minha família Aquele pereré E o filho cai no chão O malandro passa e pisa Vira aquela zoeira E voa a garrafa de cachaça pra todo lado Então Imagina o que poderia acontecer Uma simples atitude dessa pessoa aí É O eu que eu falo Do versículo Lá fala que a gente é Por não conhecer as escrituras Eu parafraseando aí o versículo De Matheus 22 e 29 Erramos por não conhecer as leis Ou erramos por falta de conhecimento E é isso que poderia acontecer Então muita gente comentando Por falta de conhecimento Fala assim É só por isso Não é só por isso Isso aí poderia repercutir Um desastre Ali no meio Mas tudo bem Foi em cana Mas pros defensores dele Pode ficar tranquilo Porque o preso ele não vai ficar A pena é de 3 meses de detenção A 6 meses de detenção Ou muita Então Não ficará preso Eu posso até gravar um vídeo Aqui mais pra frente Falando do que vai acontecer Com ele a partir disso Foi apresentado na delegacia lá Que muita gente na verdade Tem essa dúvida também Prendeu o cara lá Levou pra delegacia E aí O que acontece a partir daí Então eu vou gravar um vídeo Falando sobre isso Ok Esse manual que eu recebi Aqui do amigo Da polícia do Espírito Santo Foi baseado No manual de campanha C-1915 Do Exército Brasileiro Que trata de Distúrbios civis Calamidades públicas Então a maioria dos manuais Das polícia do Estado Possivelmente foi baseado Nesse manual aí Do Exército Então só pra Então a título de conhecimento Esse antigo 286 Que pouca gente fala aí Que é o de incitação ao crime Ele tem certa peculiaridade A palavra incitar Ele pode ser Instigar Induzir Excitar E provocar Pode ser utilizado Qualquer meio Palavra Camisa lá que ele usou Pode ser um cartaz Pode ser atitude Eu tô lá no meio da multidão Pega uma pedra Taco lá numa banca de jornal Num banco Na banda lá Do Axé Tá com a pedra lá Pode ser Qualquer desses meios aí Deve ser uma atitude pública A pessoa tem que ter conhecimento De que muita gente vai ver Aquela atitude que ele tá fazendo ali E essa incitação Ela não pode ser genérica Por exemplo Vamos praticar um crime Ah, vamos Delinquir É Não Tem que ser específico Igual tava lá Vamos matar polícia Vamos rolar Vamos destruir o bem público Ali o banco Ó Tem que ser específico E a diferença Do artigo 28B Pro artigo 287 Que é a apologia É isso Apologia é louvar Elogiar Enaltecer Um fato criminoso Ou um criminoso em si A diferença principal Desses dois artigos Que a incitação É pra algo futuro Vamos fazer tal coisa O 287 Já é Pô, que legal O que a gente fez ali E etc Então Essa é a diferença A pena dos dois é a mesma E Branda, né Como a maioria das vendas No Brasil Aí só pra Rematar Eu vi um comentário Interessante Do próprio G1 Lá naquela parte de baixo Um cara comentou assim Apologia ao crime É quem diz Bandido bom é bandido morto Essa múmia fez esse comentário aí Porém Ele estava equivocado Porque isso aqui é uma opinião Não é uma incitação a nada Não tô falando pra ninguém Fazer nada Se eu falo que bandido bom É bandido morto É meu guião Não tô incentivando ninguém A matar Diferentemente seria Se eu falasse assim Bandido bom é bandido morto Vamos matar todos os bandidos Do mundo Aí eu saia incitando ao crime Aquilo lá é uma opinião Ele também é bom Por desconhecer E aí pessoal Eu só queria fechar esse vídeo Falando uma frase aqui De Martin Luther King Que dizia o seguinte Não há nada mais perigoso Do que construir uma sociedade Com um grande segmento de pessoas Que sentem que não tem um papel De decisão nela Que sentem que não tem nada a perder Pessoas que tem uma participação Na sociedade dela Elas a protegem Mas quando não tem Inconscientemente Querem destruir Então é isso que eu queria falar Um abraço aí pra todos Até mais